Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu mostro pra vocês perfumes novos, perfumes desses que há muitos anos eu tenho muita vontade de conhecer. Um deles, inclusive, é um dos meus sonhos de consumo. Eu recebi uma caixa hoje recheada, gente. Eu tô muito, muito feliz. Eu já começo por esse sonho perfumístico. Gente, olha só! Da Thier Perfumes. Esse daqui é da linha É de Comer. E olha só, gente, sorvete napolitano. Nossa, eu nem acredito que finalmente chegou a minha vez de conhecer esse perfume. Tem de tudo pra eu gostar. Aliás, tem de tudo pra eu amar. Vamos lá. Vou experimentar aqui junto com vocês, ó. Como vocês estão vendo, vem super bem embaladinho. Gente, a caixa. Eu tirei da caixa que ele veio. Não filmei porque senão o vídeo... Ah, eu vou ter que rasgar, gente. Não gosto. Mas eu vou ter que rasgar aqui. A caixa veio num capricho que vocês não estão entendendo. Eu levo em consideração tudo isso, sabe? Na hora que eu recebo uma encomenda e tudo mais. Tá aqui, gente. Ai, vamos experimentar aqui juntos. Aqui são só primeiras impressões, tá, pessoal? Vejamos. Ah, meu Deus, que delícia. Gente do céu. Meu pai é muito bom. Que delícia. Cheirinho cremoso. Morango. Muito, 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 muito docinho. Ai, gente, que delícia. Hum, muito bom, muito bom, muito bom. Meu pai eterno. Sonho realizado, gente. Um dos meus sons perfumísticos realizados. Nem acredito que eu tenha aqui agora, na minha coleção, um frasco, gente, de litrão. De litrão aqui é mania, viu? Que eu tenho de falar quando o frasco é do maior. Olha só. São 120ml. Tô muito feliz. Muito, muito, muito. Ai, gente, que delícia. Agora, vamos para o próximo da linha É de Comer, que é o Chocotela. Eu espero gostar desse daqui, gente. Eu tenho um certo problema com a nota de chocolate, quando ela tá muito proeminente. Mas eu tinha muita vontade de conhecer esse daqui. Eu espero que esse daqui eu, assim, ame, que seja diferente de todos os outros, com nota de chocolate ali, gourmand, sabe? Enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês direito o rótulo. Vamos lá. Ixi, eu nem sei se eu vou ter espaço aqui pra borrifar tanto perfume. Vejamos. Gente, peraí. É cheiro de... É cheiro de chocolate mesmo, gente. Agora tá entrando o cheiro da avelã. Tô passada. Não é doce melado. Gente, Chocotela. Que delícia, gente. Que delícia. Só que esse daqui precisa de um pouco mais de cautela nas borrifadas. Que ele pode enjoar num dia muito quente. Pela primeira vez, eu gosto de um perfume com cheiro de chocolate. Agora vamos para o próximo, que ele tem nota de melancia. Olha só. Esse daqui. O Miami Flower. Vamos lá. Gente, eu tô conhecendo aqui em tempo real, real mesmo. Com vocês. Vamos ver aqui. Os frasquinhos. Esse daqui é de... Acho que é de 30ml. Deixa eu olhar aqui. Isso, é de 30ml. Excelente pra gente levar na bolsa, né, pessoal? Agora eu vou ter que borrifar aqui. No próprio papelzinho. Pera aí. Tô com medo de passar aqui em mim e ficar cheia de cheiros e acabar ficando com a enxaqueca. Ai, gente, que delícia. Já veio aqui o cheiro. Muito refrescante. Gente, que delícia. Meu pai eterno. Frutado, frutado, frutado. Tem uma saída cítrica. Frutadinha. Ele tem nota de melancia. Dentre algumas outras, ele tem nota de melancia. E eu, pelo menos aqui, ó, no papelzinho que eu borrifei, eu senti essa nota de melancia. Ai, gente, que delícia. Super refrescante. Pra esse calorão, maravilhoso. Ai, gente, tô feliz demais. Os três primeiros eu já amei, amei. E eu espero continuar amando todos os outros. Eu observei as notas e escolhi esses aqui. Vamos para o próximo, que eu também tinha muita, muita vontade de conhecer. Depois do sorvete napolitano da Tia Perfumes, um que eu tinha muita vontade de conhecer. Era esse aqui, ó. Inspirado no Flor de Cerejeira de L'Occitane. O perfume da Fernandinha, sabe? Daquela atriz, Fernanda Souza. Quem é das antigas vai lembrar. Principalmente quem assistia Chiquititas. Gente, eu sou dessa época, tá? Tô aqui com os meus 34 anos. Eu era muito, muito fã da Millie. Não era nem da Fernanda Souza. Era da Millie. Era a minha personagem favorita. Lá de Chiquititas. Olha, gente, a caixinha da Tia, ó. Tem todas as informações, ó. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, ó. O CNPJ, tudo bonitinho. Gostei. Agora vamos para o perfume. Gente, esse daqui eu tô muito ansiosa também pra testar. Muito. Aliás, todos, né? Gente, olha isso. Que isso, que coisa mais linda. Eu não sabia que tinha esse detalhe aqui. Nossa, muito lindo esse detalhe. Ai, olha que fofo, gente. Esse pingentinho. Muito lindo. Essa tampa em formato de flor também. Lembra aquela lá do Crisca, né? Acho muito linda. Da linha Crisca, da Natura. Deixa eu ver se já tem. Acho que já dá pra sentir um cheirinho aqui. Deixa eu borrifar aqui nesse outro papelzinho. Ai, gente, muito lindo. Olha isso. Amei. Nossa, que que é isso? Gente, que delícia. Meu pai eterno. Gente do céu. Vocês não estão entendendo. Que delícia que é esse perfume. Meu Deus, como é que eu pude passar tanto tempo sem conhecer esse perfume. Senhor amado. Que perfume maravilhoso. Ai, gente. Olha, tô até emocionada. É um cheiro muito delicado. Muito, muito feminino. O que a gente costuma chamar de cheiro de princesa. Meu pai eterno. Que perfume. Que perfume maravilhoso, gente. Nossa, eu tô sem perfume. Vou passar esse aqui. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Nossa. Ai, gente. Que isso. Que coisa maravilhosa. Perfumes mais maravilhosa. Perfumes da Vibe. Que eu tô amando. Principalmente, ultimamente. Gente, depois que eu comecei a ter crise de enxaqueca. Eu passei a amar os florais delicados. Esse perfume. Meu Deus. Ele tem um adocicado frutal. Me lembra goiaba. Não sei se tem goiaba nesse perfume. Ou se é só aqui de primeira impressão. Nossa, que delícia. É um floral rosado. Não com cheiro de rosas. Mas rosado no sentido de cor de rosa mesmo. Sabe? Super combinou esse tom. Sabe esse tom de rosinha nude que tem aqui, ó? O líquido. Essa florzinha aqui também fala muito, muito sobre a fragrância que tem aqui. Gente, que delícia. Nossa. Eu tô muito apaixonada. E agora, eu acabei de sentir o cheiro aqui. Do Ed comer chocotela. Eu tô sentindo um cheirinho de coco lá no fundo. Gente, muito delicioso. Muito delicioso, mas ele é bem potente, tá? Tô falando aqui do chocotela. Gente, amei, amei, amei. Ai, deixa eu passar aqui na minha roupa. Seu flor de trejeira. A louca, né, gente? Ai, que delícia. E hoje tá quente aqui em Goiânia. Então, eu não vou arriscar usar esses outros perfumes aqui mais doces. Ai, o sorvete napolitano também tá aqui, gente. Muito delicioso. Meu Deus. Tô muito, 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 muito feliz com esses perfumes novos na coleção. Ainda tem mais um aqui. E ainda tem duas amostras, gente. A Re é uma pessoa, assim, incrível, incrível. Eu sempre tive uma impressão muito boa dela. E depois que eu passei a ter contato com ela, gente, toda aquela impressão que eu tinha em relação a ela se confirmou, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sinto... É estranho a gente falar sobre isso. Mas, assim, eu tenho algumas impressões sobre as pessoas. Quando eu tenho uma impressão ruim e eu não escuto a minha impressão, sabe? Que eu acredito que isso seja coisa do Espírito Santo. Eu sempre quebro a cara. É incrível. Assim, a Re, mesmo antes da gente se falar, eu sempre tive uma impressão muito boa dela. E o próximo perfume que ela me mandou foi o Doce Jardim Diana. Eu achei que esse perfume não estava mais em linha. Porque ela perguntou quais que eu tinha interesse em conhecer e tudo mais. Eu falei quais que eu tinha interesse em conhecer, mas não pra ela enviar todos. E eu fiquei, assim, até envergonhada quando eu recebi a caixinha. Que eu fiquei assim, nossa, será que ela pensou que eu estava falando pra ela me mandar todos esses? Não era, gente. Assim, era os que eu tinha mais interesse em conhecer ali, assim. Que eu tinha certeza, quase, né? Ali de que ia dar certo. Aí ela foi e falou, nossa, Bruna, você... Como foi que ela falou? Foi tipo, se não foi com essas palavras, foi nesse sentido, assim. Perguntei, se eu não tinha interesse em conhecer o Doce Jardim Diana, que ela queria me enviar ele. Esse perfume aqui, ele tem uma história... Ela tem uma história com ele, né? Que é por conta da avó dela e tudo mais. E eu também perdi minha... Ai, gente, eu não vou. Eu não vou falar, porque eu já começo a chorar. Mas, enfim, como eu perdi minha avó, ela também queria me enviar. Ai, eu não queria chorar. Peraí. Gente, antes de ontem, fez sete meses que eu perdi minha avó. E, conversando com a Rê, ela foi tão humana, ela foi tão empática, ela foi tão respeitosa comigo, sabe? Então, por isso que ela fez questão de mandar esse perfume aqui pra mim, porque esse perfume tem uma história com a avó dela, tá? Então, assim, enfim. Deixa eu abrir aqui pra experimentar junto com vocês. Eu não queria chorar, porque é um vídeo, né, feliz. Eu tô muito feliz por ter recebido esses presentes da Thier. Mas não tinha como eu não tocar nesse assunto, porque foi justamente por conta, né, principalmente dessa história. Da minha avó, que ela fez questão de mandar esse perfume aqui. Aquele mesmo detalhe do outro, gente. Eu achei muito lindo esse detalhe. Muito lindo. Olha só. Muito lindo. O nome do perfume, como vocês estão vendo, é Doce Jardim de Ana. Tem também esse mimozinho aqui, que remete a um jardim, gente. Muito lindo. Eu espero amar esse perfume. Ele, pelo que eu vi já várias pessoas falando, é um perfume muito fácil de agradar. Eu espero, assim, que eu o ame, porque além da fragrância, esse perfume carrega consigo um significado muito grande, né? Que em relação também à avó dela, enfim. Ela também sofreu muito com a perda da avó dela. Ah, enfim, pessoal. Vamos agora pra falar de coisa boa, né? Que é a fragrância. Vamos lá. Nossa, gente, que delícia. Gente, eu não sei o que a Rê fez aqui. Mas esse perfume, ele tem cheiro de aconchego. Ele tem cheiro de nostalgia, mas uma nostalgia de momentos bons em família. Meu Deus, que cheiro bom. Gente do céu, que delícia. Ele é um floral. Não é um perfume da modinha. Não é um perfume com aquela cara de... Sabe aqueles perfumes com cheiro de vodka que as pessoas costumam falar da maneira pejorativa? Mas ele tem uma pegada nostálgica. Só que em nada, usar ele nos dias de hoje vai remeter assim como se você estivesse usando uma coisa passada. Gente, que delícia. É um floral com toque frutadinho, azedinho. Ai, gente, que delícia. Nossa, eu queria aplicar na pele, mas eu já tô cheia de flor de cerejeira. Nossa, amei demais. Delícia. Gente, me remeteu à família. Cheiro de família. Nossa, Rê. Amei demais, amei demais. Eu achei que não tinha mais esse perfume aqui. É, em linha. Por isso que eu nem falei dele. Muito obrigada por você ter me lembrado. E por ter me enviado. Eu tô muito, muito, muito feliz com esses mimos que você mandou aqui pro canal. Agora eu tenho mais cinco fragrâncias que eu amei, amei. Gente, eu amei demais. Não é porque eu recebi, não. Eu amei mesmo. Ainda tem essas duas amostrinhas aqui. Que é do escarlate ou escarlate. Acho que é escarlate, né? E o de maçã verde. Deixa eu experimentar aqui. Vamos lá. Gente, eu não sei se é porque eu já tô cheia de cheiros. Mas eu amei esse daqui. Parece um floral. Delicado, refrescante. Eu vou ver lá no site. Em qual que ele é inspirado. E eu vou colocar aqui aparecendo na tela pra vocês, tá? Nossa, gente. Que delícia. Mas assim, tem aquela questão, né? Eu já senti aqui cinco cheiros diferentes. Então acaba que pode ter alguma interferência dos outros cheiros. Vamos agora pro maçã verde. Também é da linha É de Comer. Gente do céu. Pelo menos aqui no papelzinho que eu apliquei. De saída. É o puro cheiro de maçã verde. Apesar de que ele tem um fundo bem docinho. Não é aquele doce melado que me lembra bala. Me lembrou mesmo a fruta. Meu pai, eu preciso falar pra minha amiga Fabi. Gente do céu. Ela é louca por cheiro de maçã verde. E ela há anos tá em busca do cheiro de maçã verde perfeito. Eu acho que esse aqui é o perfume pra ela. Gente, maçã verde. Gosta de maçã verde? Se joga nesse daqui? Maçã verde pura. Eu tô chocada. Parece que fez o suco da maçã verde e colocou aqui dentro. Chocada. Não sei o que que a Rê conseguiu... Como que a Rê conseguiu fazer. Mas tá aqui, gente. Cheiro de maçã verde. É lógico que são só primeiras impressões, tá, pessoal? Pode ser que conforme eu for usando, eu tenho algumas impressões diferentes. Mas por enquanto, de primeiras impressões, eu amei demais todos esses perfumes. Gente, tô muito, muito, muito feliz por esses mimos aqui que eu recebi agora há pouco. Olha só, achei bem interessante o que é que tá dizendo, ó. Tia Perfumes, unindo amor, gratidão e respeito em forma de fragrância. E eu me senti extremamente respeitada pela Rê, gente. É uma pessoa, assim, que realmente eu acredito que eu estava super certa em relação ao que eu sentia, sabe? Quando as pessoas falavam dela e tudo mais. Rê, muito obrigada por todo o carinho, por todo o respeito, por toda a gentileza e empatia que você teve comigo. Desde o primeiro momento que a gente teve contato. Eu desejo que Deus te abençoe grandemente, que ele multiplique milhões de vezes mais todo o bem que você faz. Gente, eu tô deixando aqui, ó, o link lá do site dela pra quem tiver interesse, tá? Clica aí, vai direto pro site. Ela tá fazendo promoções de vez em quando, por isso que a gente não tem cupom, tá? Porque de vez em quando ela solta promoções lá no site. Pessoal, a tia também tem lojinha lá na Shopee, só que infelizmente não tem todos os perfumes por conta que a Shopee exclui alguns anúncios, entendeu? Eu tenho reclamações disso de outras amigas minhas que têm lojas lá na Shopee. Então, por conta disso, né, às vezes você vai procurar algum produto lá, não tem, mas vocês correm lá no site, tá bom? Eu vou deixar o link de algum desses aqui, né, que tiver disponível lá na loja da Shopee. E pra vocês verem as outras coisas que estão disponíveis na loja da Shopee, é só vocês clicarem no botãozinho lá que diz assim, ver loja. Você clica que você vai ver todos os produtos que têm disponíveis na loja lá da Shopee, tá? Você já conhece algum perfume da Thier? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Até rimou, né, pessoal? Enfim, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até esse momento. Fiquem com Deus e até o próximo! Fiquem com Deus e até o próximo!